Oi pessoal, Adriano mais uma vez, trazendo aqui umas orquídeas, quem é fã realmente das orquídeas, né? E porque o vídeo anterior, eu estava falando sobre as formigas, né? Como elas destroem tanto as folhas, quanto as raízes. E, naquele vídeo, a gente mostra também como combater todas essas formigas. Mas é muito bonito, né? As orquídeas são flores encantadoras. Enfeitas em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ai, que bonito. Pessoal, mais uma vez, vou pedir pra vocês, tá? Sem força pro canal pra gente aí, tá trazendo novos vídeos, né? E poder se inscrever no canal. Eu vou estar procurando sempre trazer coisas novas pra todos. Pra quem gosta de cultivar, de ter essa planta em casa. É uma beleza diferente, né? É muito bom a gente preservar. Uma nascente. Proteger. O ambiente dela. Eu sempre tenho. Por fim de todos os dias. Cerrado. De mata fechada. Cada um no seu cantinho. Um espécie diferente. Comentário de vocês também é muito importante. A gente tá melhorando, né? Nas ideias. Pra gente tá colocando os vídeos. O que vai fazer crescer o vídeo. São a participação de vocês. É uma terapia. Olhar esses vídeos. Curtir os jardins. Olha que paisagem. Uma coisa de Deus, né? Eu não vou interromper mais o vídeo. Vou deixar vocês curtindo. Essas paisagens bonitas. Essas paisagens. Essas paisagens. Essas paisagens. Eu não vou interromper mais o vídeo. Eu não vou interromper mais o vídeo. Um abraço aqui. Me acompanha aí. oi pessoal oi pessoal